Música Ó, o Maikola sortou na minha mão aqui a chave Você toma cuidado hein velho, isso é braço Tomando seu nariz, vamos ver se isso aqui é um veô de verdade mesmo Tirei ele ali pra cima que eu vou sair com o... Fechou Eita pega, humm, a chavinha dele tá aqui, eu tava apertando o negócio ali Drivezinho É, é fortinho mano, dá pra sentir que é um veôitão Fazer um driftzinho com esse carro aqui, porque ele é tração traseira né, dá pra nós fazer um driftzinho com ele Mas agora vamos buscar o meu bebê que eu tô com saudade Tava até com o ferro de mão puxado, esqueci disso aqui Olha que vergonha, manobrar e colocar lá dentro Tem um carro passando aqui do lado pra atrapalhar a nós né Ou eles quer que guarda de ré Ah, era melhor, mas tá de frente É, gravar e dirigir ao mesmo tempo é meio complicado Tô nos seus olhos aí Reto Vai falando aí Aí, estacionado com sucesso Pode ser isso Pode ser isso Como que eu tiro a chave aqui? Ah, relaxa daqui Tem segredo do seu carro pros outros não levarem embora? Tem Saudações galerinha do YouTube Eu sou o Português e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês Bom Ele quer acordar todo mundo Oi Você não puxou o freio de mão Por isso não tava saindo Vai Vai Pode ir, pode ir Pode ir Aê Dá um espacinho pra pessoa passar ali Bom, estou começando aqui mais um vídeo da onde exatamente eu parei o último aí que vocês viram a gente vindo pra cá pra Londrina Mano, tô muito empolgado faz muito tempo que eu não vejo esse local aqui Essa daqui é a casa do Edu onde a gente ficou os nossos últimos dias antes de ir pros Estados Unidos E agora quem tá ficando aqui é o Mycola Fazia muito tempo que eu não via ela Eu ainda não mostrei ela pra vocês porque agora eu tenho uma coisa muito importante pra fazer que é buscar meu carro Então a gente vai agora lá no Getúlio que é onde o meu carro está Porque a gente precisa de um carro pra andar Na verdade eu preciso, né E o Edu também Porque o Edu falou que não anda mais carro popular como o Golf Ele só anda Não, ele tá zoando Ele tá zoando Mas o Edu também precisa buscar o carro dele Eu preciso buscar o meu Então, mano, a gente precisa pegar o nosso carro pra poder fazer nossas coisas aqui Então é isso que a gente vai fazer agora A gente vai lá buscar esse carro que eu tô com saudade dele Oh, saudade Oi, cachorro Um, dois, dois Esse aqui é muito bonitinho Moleque, no meu tempo Não existe isso aqui não, hein Reforma? Isso aqui era uma rotatória gigante aqui na frente Era Pra virar um pontilhão Passa por cima e por baixo assim, ó Caraca, faz tempo que eu não venho aqui mesmo, ó Olha o shopping Shoppingzinho do Boulevard Bom, a gente não veio direto aqui buscar meu carro A gente veio buscar uma pessoa que também vai vir aqui pra casa do Edu Que vai chegar nesse horário A gente comprou esse cara O Michael falou que o Gustavo que tá chegando aí pra gente buscar ele Ele tem o apelidinho de anão, ele não gosta muito Eu vou chamar ele Ei, anão, vamos ver o que ele vai ficar Ele vai ficar bravo A gente comprou esse anão aí A gente comprou parcelado 10 vezes Caraca, velho, a obra tá sinistra aqui mesmo, hein Tá, mano, o tamanho dessa bomba Tô vendo Bom, vamos ver se ele chegou, né A gente tentou ligar pra ele umas 3, 4 vezes Ele não respondeu A gente vai pegar ele e depois vai lá buscar meu carro Também já é caminho Porque aqui é um pouquinho mais longe Então a gente preferiu vir aqui e depois ir lá buscar meu carro Que é mais fácil Então vamos ver se ele tá aí, né Vamos ver se ele chegou O cara tá se mudando pra cá, velho Ué, pedi pra eu trazer o computador O Iso Fala se ele é pequeno Vai lá do lado dele Ah, fica do meu lado aqui, ô, seu Olha aí, burro Esse é baixinho, uma baixinha aqui Olha isso, filho, ó Baixinho O tamanho Onde você tá? E aí, anão? Trouxe a mudança? Ai Comentador Mas, olha, você tá falando que eu sou anão Ih, pega esse computador aqui pra mim, louco Sobrou pra você, hein Meu, louco Deixa eu falar, você tá pronto pra ver um carro de verdade agora? Tô Tá aqui, você levou? Agora forgado, velho Cara, meu irmão Meu Deus, o cara brigando no meio da rodoviária E cara, que vocês veem? Ah, vai buscar um carro de verdade agora Carro? Monstro? Monstro Não, se for que é a BMW, o Camaro Quanto tempo de viagem sua casa tem aqui? 15 O cara viajou um dia, velho Você é louco E o motorista acaba desligando o ar toda hora O cara é meio tondo Tô louco, de raiva Bom, pegamos o Gustavo Missão concluída Agora é hora de buscar meu carro É verdade Você vai ter que dormir Não, você vai dormir de conchinha com o gringo Nossa, bem que ele é bonito, hein? Vamos lá Agora ele interessou, né? Ele gostou, né? É, brincar Que bom, vai Ó, meninão aqui Ô, Getúlio Que frio natalista Eu vim aqui pra saber, cadê meu carro? Que carro? Meu carro, pô Não, não tem carro aqui não Vendeu? Não, também Tá ali seu carro Nossa, que sal... Não, segura aqui pra mim Segura aqui pra mim, eu vou Mano Que saudade Ai, papai E aí, Portuga Que coisa maravilhosa Que saudade desse menino Tá com saudade, cara? Nossa, claro que eu tô Ó, tem até o cheiro que tinha antes, né? Tá de novo, mano Nossa, mano Quanto tempinho, hein? Olha, buscar essa coisa maravilhosa, mano Não, mas agora Eu corto Cortando o clima que você não tá Mano Pra falar o que for, mas sempre é aqui, mano É a bananeira do Edu ali Bananeira rouba a cena, né, velho Bananeira do Edu De longe a ver a bicha Vamos levar ela em vez do meu carro Será que ele deu? Ele deixou Ah, deixou Bias, ele quase não tem amor no carro, né? Cara, ele não vai vender isso aí nunca na vida, ó Cara, eu juro pra você Que essa semana Tinha o comprador pagável Ele não tem nada Não vou vender, não vou vender Juro pra você Não vai vender nunca mais esse bagulho aí, velho Vamos levar o Edu aqui Você ainda sabe? Pode falar o que for, velho Esse carro é monstro, hein, mano Preparado pra sentir emoção? Ah, você falou que o negócio é bravo, português Vamos ver se corre Só, deixa eu diminuir um pouquinho o ar aqui pra nós A gente não vai conseguir ouvir Mas, ó, o negócio é o seguinte Fala Você aqui tá te preparando pra Panamera Porque provavelmente o Edu andar com a Panamera Você vai se assustar Mas, ó Eu já vi ela, já assustei, cara O negócio é tenso Mas, ó, molecada De volta bem minha Eu tava com muita saudade de você, cara Na moral mesmo Deixa eu desligar o negócio aqui, ó Que senão vai ficar desligando Mas, ó, que saudade Dá uma voltinha com ela Tá lá Não, nem a pau Tá louco? Eu sou monstro Mas, ó, já que tem gasolina Ah, gostei desse jogadinho aí Ah, moleque Vamos ouvir um pouquinho o barulhinho Que eu não tô com saudade Tava com saudade disso aqui, meu amigo Você não tá ligado Nossa Mano Nem acredito que eu tô andando 350z Que é andando não, né? Tá parado Agora tá parado faz tempo, hein? Mano, tem um carro que anda Que funciona É a melhor coisa possível Ó a Marcola nos gatos Não sei o Marcola, não Vou nem mostrar isso Porque o Marcola é deselegante De boa, é? Ó a cara do sem-vergonha lá, Porto Vamos aproveitar Que tem o ar-condicionadinho aqui Tão calor aqui na usina Vamos agora passar no mercado A gente precisa comprar algumas coisas lá Talvez eu não sei se eu consiga gravar Porque normalmente o pessoal do mercado aqui É um pouco chato Então talvez eu grave com o celular pra vocês Então vamos lá passar pra comprar algumas coisas Que eu falei que a gente precisava Mas estamos de ver a moça de volta Tô felizão Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no meu carro Não, só o documento Também não é nada, não Colocar uma musiquinha, né? Que agora que a gente coloca uma musiquinha Dá pra... Não, vou colocar uma musiquinha Com o telefone Não tô nem conseguindo abrir o olho Bom, rapaziada Peço desculpas A viagem foi um pouco cansativa Acabei indo lá buscar meu carro Fazendo um monte de coisa Descobri outras coisas do meu carro Que eu também vou explicar pra vocês Que eu fiquei um pouco desanimado Mas vocês vão entender o porquê Que eu fiquei desanimado É uma coisa triste Que eu acho que todo mundo sofre com isso, né? Mas o bom é que o meu carro tá de volta Eu já tô dando uma volta com ele Você, curtiu de andar nele? O cara é massa, hein? Gostou? Barulhinho da hora? Gostou você dirigindo que é meio... Tomando seu nariz Bom, mas Tá aqui meu carrinho Pra quem pergunta Essa daqui é uma BMW 320 E ano 2014, 2015 Esse daqui foi meu primeiro carro Da minha vida toda Por isso que eu tenho um carinho muito grande Por ele Inclusive eu terminei de pagar O carro é 100% meu E, mano, tava com saudade Muita saudade desse carro aqui Fazia um bom tempo que eu não via ele Nem andava com ele E eu lembrei como que é bom Ter um carro que funciona Frentezinha dela Da hora E, mano Acabou meio que a gente não conseguiu Gravar muito lá na Getúlio Porque ele tem um pouquinho de música lá E aí, tipo assim Eu tava meio na correria Tava muito cansado Tava com muito sono Além disso eu peguei gripe E acabei nem mostrando Muito bem A BMW pra vocês Nem andei um pouquinho O Gustavo andou um pouquinho comigo Ele viu como que é Eu acho que eu nem tranquei ela Mas tá aberta Já tá suja, né? Porque também O Getúlio falou que ele lava por fora Poeira Como não abre muito Não usa muito por dentro Então por dentro já tava limpinho Mas, ó Eu já caguei com tudo aqui Algum animal pisou aqui, ó Pisou no banco Tá sujo aqui Provavelmente acho que foi O Robert Mas Tá bem limpinha Porta-mala Eu nem abri aqui Pra ver se tem alguma coisa Porta-mala dela gigante, mano Acho muito Muito da hora Tudo originalzinho Ah Top Acho que nem tem step aqui Tem um gol aqui, véi Um gol? Tem um gol Nem sabia que Só É o que mesmo É um gol, tô falando Nem sabia que tava guardado aqui, véi Português E essa rede aqui? É dele? Não, esse é do carro Esse é do carro Não, é do carro Isso Brabo Imagina se tivesse uma multa aí Tem muita gente que deve estar se perguntando Por que o meu carro não tem step? Por quê? Esses pneus aqui são pneus Ram Flat Como assim? Se ele fura, ele aguenta um tempo ainda Rodando E até eu chegar no lugar Pra poder trocar ele Então tipo assim Ele não murcha 100% Inclusive os pneus tão um pouco murcho Eu tenho que ver isso Mas mano Eu tenho que lavar ela Ela tá toda suja Assim Já deu ficar um pouco com ela Porque ontem choveu Na hora de voltar Choveu Tá tudo sujo Tem que lavar por dentro O Maicola falou que tem um local Um local que ele leva o carro dele pra lavar Que dá pra levar o meu Que vai ficar top demais Mas ó Tá tudo sujo Tem que deixar isso aqui brilhando Mas vamos lá Vou mostrar pra vocês agora BMW por dentro Esse daqui é o interior da BMW Mano Tem muita gente que fala que É meio simples e tal Mas eu gosto da simplicidade da BMW Eu acho muito legal É muito bonito Principalmente pelo painel dela O console que ela tem aqui É muito top Tem esse DVDzinho aqui Que é um Só um multimídia mesmo Não roda DVD Essas coisas Mas é a central do carro Na verdade acho que roda DVD Porque entra aqui E eu nunca testei Mas é isso aí Aqui controla o ar Aqui controla o rádio Aumenta a música e tal Modos Aqui a marcha do carro Ré Aquelas coisas Isso daqui que é muito legal Mano Faz muito tempo que eu não Eu vi uma parada dessas Que é tipo Você trocar pro modo esportivo E o modo econômico É muito da hora O carro tem alguns modos Assim que são bem da hora Inclusive até no câmbio Se você pegar aqui E puxar o câmbio pro lado Ele vai entrar no modo esportivo Eu também acho muito irado Essa parte do meu carro Porque aqui controla Toda a multimídia dele Tá ligado Então tipo assim Tudo que tá aqui Eu controlo aqui Então menu Telefone Voltar Opções Esse aqui vai pros lados Gira Então tipo assim Muito da hora Você aperta pra selecionar É uma parada muito legal E aqui o volantão da BMW O painel dela Que é o que eu vejo Quando eu tô dirigindo Mano Saudade demais Desse carro aqui Véi Brabo 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 Mano Que saudade Como eu falei Foi meu primeiro carro Então tipo assim Eu tenho muito carinho Mas um carinho imenso Por ele Porque tipo assim Quando você compra pela primeira vez Você trabalhou Você se esforçou Você tem aquele carinho Imenso por ele Igual eu tenho pelo Z Que foi meu primeiro carro Nos Estados Unidos E por isso que eu tô arrumando ele Tô mexendo ele Parra Vamos O que? Você não falou que ia deixar eu dirigir? Não Fiquei sabendo que você bateu o carro Então tipo Nem a pau deixar você dirigir Que negócio é de bater carro? Não sei essa pessoa que bateu Portuga Só me ensina Ligar aí Que nós vai Dar o rolê Tá louco? Não, 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 não Eu vou deixar aqui Eu tenho que lavar primeiro Pra ficar bonitinho Agora ó Tá vendo ali embaixo Ali ó Uma alavanquinha Ali embaixo Puxa ela duas vezes Mais uma Abriu? Não, mais uma Aí pronto Bom O meu carro Essa minha BMW Ela é mexida Como assim mexida? Esse carro eu fiz reprogramação nela Eu acho que você não abriu não, Gustavo Não abriu não Pior que fez o barulho É isso que eu falei Puxa duas vezes Uma Mais uma Aí ó Moleque Como eu falei Tá precisando dar um talento Mas o meu carro É mexido Esse motor aqui É um motor Quatro cilindros Turbo Eu fiz Esse intake aqui de inox Feito pelo pessoal da Tome Que é onde o meu carro tá lá Ele tem downpipe E escape direto Além disso O turbo tá em algum lugarzinho Aqui Eu não faço ideia Eu acho que é ali O turbo ali ó Onde eu tô apontando Mas vocês não estão vendo nada Mas esse é o motorzão do meu carro Ele é reprogramado Tem essa parte do intake aqui Então quer dizer que o meu carro corre mais Você sabe quantos cavalinhos tem essa criança aqui? Trezentos Trezentinhas Sério? Trezentinhas Ah moleque Acertei Tá vendo? Eu entendo de cara Você não quer deixar eu dar uma voltinha nele ainda Tá louco? Nem a pau Esse aqui tem um carinho imenso Por falar isso eu tenho que ver Questões de água né Pra ver se Se tem água dos fluidos Tipo de coisa Tá tudo certinho Tem que ver a questão do óleo Também se eu preciso trocar o óleo Também bateria A bateria tava um pouco zoada Aqui Inclusive aqui é a água Que a gente coloca ali Não Isso aqui é uma proteção Tem que ver depois ali Se tem água Mas esse aí Pra quem pergunta Esse é meu carro do Brasil Ela vai depois roubar uma chavezinha aqui ó Pra dar uma Ah esse eu vou dirigir Pra dar uma volta no Camaro Esse eu vou dirigir Aí nós faz um racha Camaro contra a BMW Esse aí não é um autódromo pra fazer isso Vai dar bom Mas ó rapaziada Se vocês querem que eu faça um videozinho Andando com ela aqui Mostrando mais coisas dela Eu não sei Se os vizinhos vão reclamar Mas A gente acabou de chegar O motor tá um pouco quente Então Eu vou ligar ela Pra vocês verem um pouco o barulho Ela nem deu o cold start Porque Já tava ligado Então Normalmente quando liga Ela dá um barulhão Mas ó Tá no modo esportivo Não é tão barulhenta Porque é um 4 cilindros Não é um carro assim Tão poderoso Igual a Panamera do Edu Que é 8 cilindros Que é muito mais poderoso o motor Mas tem um barulhinho da hora Porque eu coloquei escape direto Dá uma olhadinha Pra ver se não tem Se piuardinha nem nada aí né Pra não brigar com nós O piuardinho tá aqui não O vizinho vai ficar bravo Marulhinho do turma Tá bom Porque eu tô sem combustível Eu tenho que abastecer ela também Não o negócio tá Eu tenho que dar um geral No meu carro Mas ó Agora falando pra vocês O porquê que eu fiquei chateado Porque eu descobri Que eu tenho que pagar Os documentos dela Como assim Se eu andar com esse carro na rua E a polícia me parar Pode ser que dê ruim E eles levem o meu carro embora Então tipo Eu tenho que pagar seguro Tenho que pagar IPVA Tem um monte de coisa pra pagar Pro bichinho poder rodar Na rua tranquilo Sem problema nenhum Mas vocês viram aí Comenta o que você achou Da minha BMW Se você gostou Se você curtiu O que você acha Pra mim sempre foi Meu carro dos sonhos Ter uma BMW Claro que eu sempre falo Que o meu sonho É ter uma BMW M3 Que é a versão esportiva Dessa daqui Essa daqui é uma versão Comum de cidade e tal Que é a 320 Que é a série 3 Aí tem o modelo esportivo dela Que é um 6 cilindros Que é um motor muito mais forte Muito mais poderoso Que é o meu sonho de carro Mas esse carro aqui Tem um carinho bem especial por ele Bom Então esse aqui é meu carro Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Matei a saudade dele aí Já dei uma voltinha Já dirigi Eu quero depois Fazer uma coisa Que eu nunca fiz Porque eu aprendi lá nos Estados Unidos Que é tentar fazer Sei lá Um drift com ela Se vocês curtirem a ideia Eu vou meio que fazer um zerinho Não vai ser um bem o drift Porque Vou ficar corajoso Porque eu vou ficar no meio Você vai ficar no meio? Vou ficar no meio Relaxa Não tem problema não Vou confiar em você Pode confiar E eu quero ver como que é Porque é uma atração traseira Ela não é dianteira Então quer dizer que faz drift Eu vou tentar fazer aí Alguma coisinha E também Quem sabe nesse daqui também Marinho? Será? É também vai Bom Mas é isso rapaziada Essa daqui é minha BMW Espero que vocês tenham gostado Estava morrendo de saudade dela Me dá vontade Até ter uma dessa nos Estados Unidos Mano De verdade Ah Eu acho que Você já tem essa no Brasil Seria melhor você pegar Só um M3 lá Mas é caro Gustavo É Mas é mais barato que no Brasil Não é português? É isso é verdade Mas mano É um carro que eu não tenho o que falar É excelente Nunca me deu problema Nunca me deu trabalho Roda direitinho Tudo certinho E quem quiser né Vai estar à venda Porque eu vou deixar meu carro pra vender Que não vale a pena Eu sei que vocês vão comentar Mas Portugal Você falou todo esse amor dele e tal Mas gente Como eu falei A gente mora nos Estados Unidos O carro fica parado aqui E acaba tipo assim O carro foi feito pra rodar Então você tem que rodar com o carro Não adianta o carro ficar parado na garagem Que não vale a pena O carro tem que ser rodado Então é uma pena Se eu continuasse morando aqui Provavelmente vocês viriam andando mais com ela Fazendo mais coisas com ela Mas meio que é uma despedida dela Vai dar só Bom, mas é isso rapaziada Recuperei meu carro Tô muito feliz Vou passar um tempinho com ele aí Vou dar um talentinho brabo nele E mano, é nóis Se você curtiu o vídeo Já sabe Deixa o likezão pra nós Que é muito importante Não se esqueça de se inscrever no canal Agora vamos ver se a gente vai fazer mais alguns videojões aqui Em Londrina Que só tá começando Porque agora eu já descansei Já dormi Já tirei aquele cansaço de viagem E vamos embora Porque tem muita coisa pra gente poder fazer aqui Que vai ser muito mais muito irado Fechou? Então é isso rapaziada Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa o like pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou nessa Um forte abraço Falou E fui 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 Fui